Mãe, tá parado! Mãe tava caindo dessa, igual a tarô! Mãe, eu tô andando carrando, olha lá! Ah não, Catarina, você tá reclamando de ela não, só que eu não, elei! Mãe, eu tô parado! Mãe tava caindo dessa, igual a tarô! Mãe, eu tô andando carrando, olha lá! Ah não, Catarina, você tá reclamando de ela não, só que eu não, elei! Tchau! Tchau! E aí